4 mil comprimidos de êxtase em Goiânia. E as apreensões desse tipo de droga este ano na capital estão surpreendendo até a polícia. Esse ano, em todo o ano passado, em todo o ano passado, em 12 meses, foram apreendidos 1.200 comprimidos de êxtase. Esse ano até agora, 5 meses aí, já são quase 7 mil comprimidos. As maiores apreensões já realizadas em todo o ano. É coisa complicada aí. Tem aumentando muito e a droga que antes era importada, agora também já está sendo produzida em Goiás. Você vai ver agora que a repórter Manuela Queiroz vai mostrar pra você a quantidade de êxtase, essa droga sintética, que já foi apreendida esse ano aqui na capital. Balança a reportagem aí. A nova inimiga da polícia. Assim está sendo chamada a droga sintética conhecida como êxtase. O pequeno comprimido pode até parecer inofensivo, mas é capaz de provocar um estrago no organismo humano. O poder do alucinógeno atrai usuários que chegam a pagar 100 reais por alguns minutos de euforia e excitação. Por isso, o êxtase é conhecido também como a droga do amor. Eu sou pra sair com o meu namorado. A droga ele cita a pessoa, é isso? Com certeza, mulher muito mais. Bruno Rodarte dos Santos, de 25 anos, é uma das vítimas da droga. Além de usar, ele também vende e foi preso no último fim de semana com 4.406 comprimidos em casa. A polícia chegou até ele por meio de Washington Souza Júnior, de 24 anos, preso na Vila União após denúncias anônimas. Quando nós abordamos, encontramos uma pequena porção de droga com ele. E nisso ele já falou também que tinha mais com um amigo dele, o Bruno. Bruno não quis contar de quem comprou a droga, mas disse que ela seria levada pra fora do estado. Só fora de goleiro, né? Ele disse ainda que o êxtase era mais consumido por pessoas de classe média e alta em festas de luxo, boates, shows e raves. Mas agora, já está atingindo todas as classes. Hoje em dia, tem os mais, né? O cara não pode comprar isso. Com a operação deste fim de semana, as apreensões de êxtase este ano já são quase sete vezes maiores que no ano passado. Em 2011, foram apreendidos pela polícia 1.200 comprimidos. Só nos cinco primeiros meses de 2012, já foram mais de 7.500. E a situação pode piorar. A droga que antes vinha de países da Europa, agora estaria sendo produzida aqui em Goiás. Com isso, o preço deve cair e o consumo aumentar. A partir do momento que se começar, né? Já se começou a fabricar essa droga no Brasil e aqui em Goiás, o risco é grande. Que ela vire um outro óxio, o craque da vida. Uma prova disso é que os comprimidos estão sendo mandados para fora do Estado. Na semana passada, dois jovens estudantes foram presos no aeroporto de Goiânia com quase mil unidades de êxtase. O vídeo feito pela equipe de policiais da Delegacia de Narcóticos mostra a droga presa à perna de Ana Flávia Moraes, estudante de filosofia da Universidade Federal do Mato Grosso. Ela seria paga pelo amigo Raoni Silva para levar a droga ao Estado. Raoni é estudante do quinto período de direito. Em muitas apreensões, como na do fim de semana, a droga vem sem símbolo. O que indicaria que ela é produzida em laboratórios menores, que podem ser os daqui de Goiás. As outras, com desenhos de coração, pássaros, letras, são mais caras, já que estas seriam espécies de marcas dos comprimidos. Cada uma com um efeito diferente, como excitação, euforia, alucinação, sensação de flutuar. Tudo atraente, mas não se engane. Todas podem matar. São substâncias que estimulam o sistema nervoso central. Mexe no nosso cérebro, tornando o organismo mais agitado, o coração mais acelerado, a pressão arterial aumenta, se eleva bastante. Para combater a expansão do êxtase, a polícia intensifica os trabalhos das equipes de inteligência. E conta com o apoio da população, com as denúncias anônimas e, claro, a consciência de que a droga de qualquer marca, tamanho ou nome, só levam à destruição. Gente, essa é uma situação tão grave e a entrevista do delegado Odair José Soares, titular da DENARC, que é a Delegacia de Narcóticos em Goiânia, é realmente preocupante. Ele falou o seguinte, essa droga hoje é uma droga elitizada, só quem tem dinheiro mesmo pode comprá-la. Ela varia de 30 a 100 reais cada comprimidinho desse aí. Só que como a droga já começa a ser produzida em Goiás, a tendência é de o preço baixar. Ela vai ficar muito barata, vai chegar ao ponto em que vai ser vendida igual o Ox, igual o Crack também, que chega a custar 5, 10 reais a porçãozinha. Então, essa droga, a tendência é dela se popularizar e se tornar o novo Crack aqui no estado de Goiás. É uma situação que chama a atenção das autoridades. A polícia já apreendeu mais de 7 mil comprimidos esse ano, ou seja, um número de apreensões muito grande. E são drogas, gente, vendidas livremente em festas, em boates, principalmente por jovens de classe média, já que é uma droga, hoje ela é cara, mas pode se tornar uma droga muito barata. E aí, o que fazer, Aloares? A polícia tem que continuar combatendo o trabalho de repressão, o serviço de inteligência das polícias tem que atuar ainda mais, mas nada disso vai adiantar se não houver uma consciência da sociedade, se não houver um envolvimento da população. Porque os pais, o pai e a mãe, tem que conversar com os filhos, tem que educar os filhos, tem que ensinar e mostrar os caminhos certos e errados. Por quê? Muitos pais acabam dando dinheiro para o filho e mandam para o shopping, mandam viajar, mandam fazer... Ah, estamos aí, vamos lá, como se estivesse substituindo o amor pelo dinheiro. A nossa vida material hoje está muito atraente, né? O pai dá um tênis importado, uma calça de luxo, troca o carro todo mês para o filho, aquela coisa e esquece do principal. O que esse filho precisa é educação, é ter a noção do que é certo ou errado, porque senão, infelizmente, nós vamos ter uma geração perdida. Uma geração perdida. Tem aqui também a... E não, infelizmente, nós vamos ter uma geração perdida.